Ontem o Lula foi no Ratinho e mandou muito bem. Infelizmente, gente, a gente não pode mostrar nenhuma imagem do SBT que eles bloqueiam o vídeo, tá? Mas você tem os melhores momentos aí, Helder, de cabeça, do que aconteceu ontem? Foi muito bom, né? Pra mim, um bom momento, como um alcoolista freestyle, foi o momento em que o Ratinho perguntou sobre o consumo de cachaça de Luiz Inácio Lula da Silva. Perguntou, foi uma entrevista na base da bacharia, uma combina com o Ratinho, né? Ele perguntou, ô Lula, aquela garrafinha que você segura nos comícios, é água, é a cachaçinha que tem ali dentro? É o Lula, na verdade eu tô indo ao fonoaudiólogo, porque a minha garganta tá ruim, hoje eu tô melhor, eu tenho feito muito comício, tá difícil manter a voz em dia, mas é água. É água que eu preciso lubrificar a garganta, não pode ser cachaça, mas eu gosto de uma cachaçinha. Inclusive, nós já bebemos junto lá no Alto da Lapa, na sua casa, aí o Ratinho já fez aquela cara, né, de tipo, porra, mano, me pegou, né? Inclusive, a melhor rabada que eu comi foi na sua casa, Ratinho, aí o Lula dá aquela viradinha, estilo Michael Scott pra câmera. Essa é a parte que mais me agradou. Mas tava falando de outra parte muito boa, na manhã de hoje, quando a gente se encaminhava para o Rio de Janeiro, vindo de Macaé, qual foi, cara? Tem uma parte muito boa em que ele fala, Ratinho, na minha época, na sua época, na minha época, você também era mais feliz, Ratinho. Aí ele fala, é, eu ganhava mais, ganhava mais, Lula. É, pois é, Ratinho. É, a imitação de Lula não tem que melhorar. Não, não foi, mas tudo bem, a gente não é imitador, sabe? Não somos imitadores, né? Então, tá tranquilo, tá bom, tá bom. Aí fizeram um corte disso daí, mostrando o Ratinho nas antigas, né, se divertindo no programa dele. Claro que o Ratinho era mais feliz, ele levava o homem grávido pro programa dele. Tinha teste de DNA que acabava com pessoa dando sopapo na cara do outro. Tinha o Charopinho fazendo merchan de achocolatado. Tinha o Sombra, tinha o Rodela. Como o Ratinho não era mais feliz, era, mesmo se ganhasse menos, era mais feliz. O Ratinho já se converteu, né? O Ratinho é o famoso centrão da mídia. Ontem a gente tava conversando com os nossos amigos dos sindicatos petroleiros, do Norte Fluminense. Tem pessoas que são assim, o Edir Macedo é um. O Ratinho Edir Macedo, da Atena, da Atena também, ele tá com quem ganhou. Se há governo, eles são a favor. O Ratinho é assim. Chegar em 1º de janeiro, perguntar aí, Ratinho, e o Jair? E o Bolsonaro? O senhor Rato? Rato pequeno. Ele vai falar, Bolsonaro? Cara, nunca nem conheci. Não, tem aqui no seu programa, velho. Tem umas imagens ali no YouTube. Eu nunca nem falei desse cara, velho. O presidente sempre foi o Lula. Meu presidente. Certeza, cara. Certeza. Assim como o da Atena também. O da Atena, ele era tão doido pelos governos do Lula. E da Dilma. E não só, tá? O da Atena já chegou na entrevista falando que a Dilma era o tipo de mulher dele. Foi misogiólido. Foi. Não, meu tipo não. Foi misogiólido? Não. Eu não digo. Falou que a Dilma era o tipo de mulher dele, que achava a Dilma bonita e tudo mais. E o Edir Macedo era a mesma coisa. Eu tava lembrando que quando eu entrei na Record 2014, e aí vocês podem acreditar ou não, ficar bravo comigo ou não, mas era proibido falar mal da Dilma lá na R7. Eu tava lá, cara. Eu tava lá. Eu, eu. Eu estava lá como testemunha ocular da história. Depois que ela caiu, foi permitido falar muito mal dela. Mas enquanto ela tava como presidente, eu não podia. Então esses daí são o centrão da imprensa. Ratinho, Edir Macedo, da Atena, esses Silvio Santos. Esses caras aí, com qualquer governo, eles vão se dar bem. A Dilma ia lá no Ratinho também. O Lula foi no Ratinho inúmeras vezes. Não é a primeira vez que o Lula foi lá. Sempre se deu bem com o Ratinho, cara. Que, claro, é um cara totalmente problemático. O cara que tem denúncia de escravização nas fazendas dele. É um cara problemático, cara. Horroroso. Vai dizer que, ah, o Ratinho, ele é bolsonarista e nunca vai mudar isso aí. Já mudou ontem. Só o tipo de resposta invertida que o Lula deu nele já mostrou que mudou. A reação do Ratinho já mostrou que mudou. Até porque ele precisa se ancorar em governos para continuar se dando bem como empresário, fazendeiro, ruralista e tudo mais. É, e com certeza muita gente falando que deve ter virado uns votos aí também, viu? E uma coisa que a gente conversou esvaziou ali as expectativas para o debate do SBT, até porque o Lula não vai, né? Então acho que muita gente que vai votar no Lula ou que não vai assistir o debate. para ver o... Eu vou porque vai ter o Padre Fake. Até vou porque é o nosso trabalho também, né? Sim. Eu vou porque vai ter o Padre Fake. Eu acho interessante, né?